Bagulho é doido, eu chego com o quilo aqui rimando Nevo drama assimilando, aí vem que vem que eu tô gastando Se inscreve no canal do Felipe Gaspar e chego na sinceridade Representa o seu boss e ganho na praça da trindade Ai, meu chapa filma Gaspar e que nós batalha se freestyle Mano, em cada detalhe tu tá ligado como eu faço E vou que vou, vou no free, tá ligado? Show, vou assim mano, eu faço flow de MC Tá ligado que é muito a categoria, ah, ah, tá que eu sou cria Meu cumpade é rataria, fala do cumpade nessa agacidade, ah, ideologia Ideologia, rataria, sem perder a chia Quantas dias eu chego e rima aqui é todo um dia Conexão, Niterói e São Gonçalo, Nuno embala Meu caia do cavalo, eu chego mandando no improvisado Mas não fique perdido, freestyle de bandido Irma aqui com os amigos, ah, é só reunido Isso é Brasil nessa porra, né? Estados Unidos Tu tá ligado meu chapa, que eu não fico banido Brasil, nossa nação, se liga, eu tô tranquilão Marque pena de tudo, tudo Sempre vive lá no chão, mas a gente vai vivendo Procurando evoluir, com uma estrada bem grande Sempre procurando subir Que os cara lá de fora fala que o Brasil é lindo E eu falo com meus amigos que nós é gringo Os gringo estão por isso que eu digo Bagulho aqui é sério, que não tem mistério Isso é freestyle, não tem mistério Bom, não tem mistério, é lindo É bumbum e no crepe O rio é lindo, a gente é a maravilha do rap E eu faço no meio da sessão Vem que vem que eu tô tranquilão É nego drama, MT, mandando na improvisação Bloop, 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 bloop Doop